Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número 3 de Felipe é sobrevivendo. Às vezes passamos os gostos e likes galera. Então, teremos o episódio de Felipe sobrevivendo com os dias, por enquanto, por causa das mudanças que eu tinha feito com o canal galera, de horários de vídeo, e os dias. Mas bom galera, é um sequinho. Hoje eu vou ficar transformando com essa parte aqui em uma sala de fornalha, tá? Tipo, só para vocês querem umas fornalhas, tá? Mas antes disso galera, eu tenho aqui uma coisa. Tem que criar aqui um baú para armaduras. Isso. Beleza. E eu vou querer que faça uma outra coisa agora. Tchau. 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 Episódio começa a minerar Galera A nossa casa entra com o pesitinho O qual que eu vou usar Mas bom galera Esse fato eu só foquei que quer ser Lá embaixo E é por lá que eu vou conseguir minerar Bom Imagina assim que vocês Eu vou passar meio que umas 3 pornárias Eu vou passar um seguinte Quase mei como se fosse uma decoração Galera E pegam a carreira E aí E aí Pode ser meio assim Pra ficar legal Galera E aí Isso Comenta aí o que assaram Cá Assim Aí Eu só quero que empurrar um espacinho Cá 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 Caso Cá 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 Que legal é... Assim... 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 Tem que pegar a placa porra aqui... Isso é... Nesse episódio... Vamos acabar... Em minerar... Galera... Assim... Se vocês... Quero aproveitar... Que sabor... Que liga de caça... Lá... 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 Mas não é nada do porco Mas não é nada do porco Tchau só fiquei esqueleto ali tendo então eu nem pudei me meter com eles eu tenho que abrir a água eu vou fazer um barulho eu acho que essa é a minha fila eu vou colocar um barulho eu vou colocar um barulho então eu vou colocar um barulho então eu vou colocar um barulho Galera, eu queria matar slime nessa série, mas eu porque que pegou um maçalos, tá? Aí que eu fiz um monte de tutorial no YouTube. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Pelo menos só com isso que é entrando com aqueles ferros galera O que é isso? 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 O que é isso?